Tudo por um Popstar conta a história de três projetos de psicopatas, três garotas que ficam perseguindo os ídolos delas como se eles fossem água no deserto, ou vaga de emprego no Brasil. E elas passam muito dos limites, elas cometem uma série de crimes e colocam a segurança delas e de outras pessoas em risco no processo. Isso tudo é retratado como apenas muito amor que elas sentem pelos meninos. Isso é, Mor Mussolini é o cara mais apaixonado do mundo. E pra quem não sabe, esse filme é adaptado de um livro de mesmo nome, da Thalita Rebouças, que é uma autora que sabe muito bem fazer esse tipo de história, que é uma história pra adolescentes, pra moldar o caráter de jovens de 27 anos que usam chapéu de policial e gravam vídeo pra internet. Só que no caso, eu espero que ninguém molde o seu caráter com esse filme em particular, porque as protagonistas são completamente malucas. Ah, e tá rolando um grande apocalipse aqui no YouTube de pessoas levando strike por infração de direitos autorais, então, talvez a gente não use tantas imagens assim como a gente normalmente usa. Eu já peço desculpa por isso, mas a gente tem que se prevenir da melhor forma que a gente pode. Mas de qualquer forma, vamos analisar esse filme. O filme conta a história de três melhores amigas, a Gabi, a Ritinha e a Manu, que compartilham do mesmo amor por uma boyband internacional chamada Slava Body Disco Disco Boys. Sim, é um nome horroroso pra uma boyband, a tradução seria tipo corpo eslavo, sendo que nenhum deles tem um corpo eslavo, eles sequer são eslavos. Aliás, um deles é o próprio João Guilherme. Eu não faço ideia de onde que surgiu esse nome, isso tá parecendo aqueles caras que são do interior do Goiás e acham que são vikings. Mas um dia elas ficam sabendo, através do Felipe Neto, que o Slava Body vai fazer o seu primeiro show no Brasil, e elas vão à loucura. Porém, nenhuma de suas famílias deixa elas irem pra esse show, porque o show vai acontecer no Rio de Janeiro, e os pais provavelmente não estão prontos ainda pra expor pessoas tão jovens ao Rio de Janeiro. Então a Manu decide pedir ajuda pra prima dela, a Babette, que é uma mulher super animada, bem good vibes, bem hippie mesmo, só que não tem como ela ser tão good vibes assim, porque ela tem um fusca que tem um leve tom da cor azulada. Ele é meio verde água. E quem conhece a brincadeira do fusca azul, sabe que essa brincadeira é literalmente a causa de toda violência nesse país. Essa brincadeira era ridícula, cara. Você não podia ver um fusca com um pigmento de tom azulado que você já levava um soco na cara do seu colega. Essa brincadeira tem que acabar, aliás, cara. Tem muita gente que é daltônica e fica apanhando sem nem conseguir se defender. E quando elas chegam na casa da Babette, a Babette praticamente exorciza as meninas antes de deixar elas entrarem, porque aparentemente a energia delas tá muito negativa, elas tão muito pessimistas e nervosas, estressadas, mas isso é uma coisa até que comum quando você faz parte de um fandom de boyband. E a Babette simpatiza muito com a causa das garotas, porque ela também já teve a sua época de fangirl. Então ela decide ligar pra mãe da Manu e pedir pra que ela reconsidere essa ideia e deixe as garotas irem pro show no Rio de Janeiro, porque a Babette tem um amigo que tem um apartamento lá na zona sul do Rio de Janeiro, e elas poderiam ficar lá. Assim, ela se reúne com todos os pais das garotas pra tentar convencer eles a deixarem as garotas irem. Que a Babette não tem uma reputação muito boa e ela é bastante irresponsável. Inclusive ela já foi presa. Provavelmente algum envolvimento com a planta maconha. E mesmo com tudo isso ela consegue facilmente convencer todos os pais. Não sei como. Ela pretende viajar com três garotas para o Rio de Janeiro num Fusca Conversível. No último vídeo eu falei sobre o carro conversível ser o pior tipo de carro pra você dirigir no Apocalipse Zumbi. Bom, acontece que o conversível também é o pior carro pra você dirigir no Rio de Janeiro. É o carro com a maior probabilidade de você ser roubado. Depois do táxi. Mas quando ela finalmente consegue a autorização dos pais para irem ao Rio de Janeiro de forma completamente suicida, os ingressos infelizmente esgotam. Mas pra sorte delas, o anjo Felipe Neto, que sempre surge pra nos salvar, lança um concurso no qual ele iria premiar o melhor vídeo com a melhor declaração de amor para o Slava Body, com três ingressos VIP para o show. Assim elas escrevem uma música e gravam um videoclipe falando de todo o amor que elas têm pelos garotos e elas ganham esse concurso do Felipe Neto. Com isso elas viajam até o Rio de Janeiro no Fusca Conversível da Babette e elas ficam muito empolgadas quando elas descobrem que o apartamento que elas vão ficar fica ao lado do hotel onde estão hospedados os Slava Body. E o apartamento desse cara parece extremamente caro. Não sei como que ele paga por isso, sendo que ele é dono de uma escola de surf. Provavelmente algum envolvimento com a maconha ele tem também, visto que a maioria dos alunos dele deve ser consumidor também. Mas eu me surpreendo como que todo mundo parece muito rico nesse filme. Que Brasil é esse aí? Mas assim que elas chegam no apartamento, o amigo da Babette convida a Babette pra ir numa festa fantasia. E ela vai. Ela deixa as garotas sozinhas no Rio de Janeiro, sendo que ela tinha prometido cuidar dela. E assim que as garotas ficam sozinhas, elas saem do apartamento, mesmo tendo prometido que não iam sair do apartamento, pra ir falar lá com o Felipe Neto, porque elas não entraram em contato com ele por algum motivo, desde que elas ganharam os ingressos. Mas chegando lá, o Felipe Neto disse que elas não vão ganhar ingressos nenhum, porque era tudo uma trollagem que ele fez só pra ganhar view, só pra ganhar like, que eu lhe odeio a pobre. Não sei como que elas não arrebentam a cara dele. Porque mais pra frente vai ficar muito claro que elas não tem nenhum tipo de problema em infringir a lei. Vários crimes serão cometidos por essas garotas. Por que que elas não arrebentaram a cara dele ali mesmo? Então, desoladas que elas não vão mais poder assistir ao show, elas decidem pelo menos tentar tirar uma selfie com Slava Bar e conhecer eles pessoalmente. E pra isso, elas seguem uma dica da Babette, que disse que uma tática que nunca falha é fingir um desmaio na frente do hotel, pros seguranças te levarem pra dentro do hotel. Eu não sei em que país que elas vivem pra isso dar certo. Se eu desmaiar em qualquer lugar, eu vou acordar no mesmo lugar que eu desmaiei originalmente. Isso na melhor das hipóteses. O mais provável é que eu sequer acorde. Mas quando a Maisa finge um desmaio, os seguranças levam ela ali pra entrada, ainda do lado de fora, e começam a fazer cócegas no pé dela, pra ver se ela tava fingindo. Cara, isso é bem esquisito, diga-se de passagem. Isso parece algo que você veria numa série do Dan Schneider. Aquele cara da Nickelodeon que tem... fetiche em pé. De adolescente. Tem que ser de adolescente. Pra mim, fetiche é um negócio considerado tão errado de colocar a mão quanto peito, bunda. Porque muita gente gosta de pé, cara. Então pra certas pessoas, tocar no pé de alguém é tipo tocar no peito de alguém, na bunda de alguém. Eu não sei se eu tô muito confortável com isso. Enfim, criminalizem o pé, cara. O pé não tem como mais, não. E depois do plano delas falharem, a Maísa tem a ideia genial de colocar chapéu e óculos de sol pros seguranças acharem que elas são adultas turistas, e deixarem elas entrarem no hotel sem nenhum tipo de questionamento. E adivinha? É exatamente isso que acontece! Elas conseguem entrar no hotel sem que ninguém se questione por que que três crianças de 1,50m com cara de traquinas acham que enganam alguém só porque elas estão de chapéu. Cara, eu amo que os Lava Bar e eles ficam andando sensualizando, sendo que não tem ninguém ali. no hotel pra ficar admirando eles, tietando eles. E mesmo assim eles estão andando... Que merda é essa, cara? Enfim, quando elas entram no hotel, elas decidem procurar pelos garotos porque elas querem pelo menos tirar uma selfie com o João Guilherme. Então elas saem perguntando pras camareiras se elas sabem onde os garotos estão hospedados. E essa é uma boa hora pra dizer NÃO FAÇAM ISSO! Isso é creepy perigoso e você tá colocando a sua segurança e de outras pessoas em risco. Se eu fosse segurança, eu não pensaria duas vezes antes de eletrocutar alguém com teija. Não importa se você é criança, idoso, vegano, eu vou te eletrocutar até você tá babando no chão. Não haja que nem um louco só pra ver o seu ídolo. Então elas roubam o cartão das camareiras que dá acesso a todos os quartos do hotel e uma das camareiras conta pra elas onde que o João Guilherme tá hospedado. E vendo que o quarto dele tá vazio, elas entram e já começam a mexer em tudo, começam a cheirar os lençóis dele. Daí a Maisa começa a comer um hambúrguer que tá lá e a Ritinha fica cheirando uma meia que ela encontrou. Enfim, se o Atila tivesse assistido esse filme, as projeções dele pra pandemia no Brasil teriam sido cinco vezes piores. Os pais não tá preparado, cara. Uma pandemia nunca esteve. Enfim, isso tudo é bem invasivo e nojento. Acho que o único contexto em que é aceitável você cheirar uma meia é quando você cheira a sua própria meia pra ver se dá pra usar ela mais uma vez ou se cinco dias é o limite. Mas logo elas descobrem que elas estavam, na verdade, no quarto do Felipe Neto. Então elas se escondem e a Maisa começa a gravar escondida o Felipe Neto dançando ao som dos Slava Body. E quando o Felipe Neto descobre que as garotas estavam lá, a Maisa ameaça expor esse vídeo que ela gravou dele dançando porque o Felipe Neto fez a fama dele sendo hater de coisa pop e isso acabaria com a reputação dele. Bom, expor ele também pro estelionato por ter enganado ela sobre o ingresso também acabaria com a reputação dele. Enfim, com medo de ser cancelado na internet, o Felipe Neto entrega pra elas os ingressos que ele tinha prometido originalmente pra elas e ele ainda revela em qual quarto o João Guilherme está hospedado. E sim, as desgraçadas vão até lá. Obviamente que tem um segurança ali na porta e elas ainda têm a cara de pau de pedir pra ele deixar elas entrarem pra elas tirarem uma selfie com o João Guilherme. Imagina você achar que você ainda tem direito a tirar uma selfie com o seu ídolo depois de invadir completamente a privacidade dele. Mas claro que o segurança não permite isso. E aí? E aí? A Maisa tem a brilhante ideia de subir num quarto que tá logo acima do quarto do João Guilherme e descer pela janela pendurada numa corda até a janela do João Guilherme. Por quê, cara? Por que você é assim, viu? Pessoal, o Seijinho do Futuro aqui pra dizer que depois que eu mordi o meu microfone eu zoei todo o áudio e eu tive que consertar e agora estou de volta. Não mordam o seu microfone, mesmo quando você estiver com muita raiva. Enfim, cara, se alguém tentasse entrar pela minha janela usando uma cordinha eu não sei se eu cortaria a corda ou usaria ela pra enforcar a pessoa. O que causasse mais sofrimento nela. O que elas acharam que acontecesse se eles vissem umas meninas descendo uma cordinha igual o Acia? E aí elas amarram os lençóis pra usar de corda e as imbecis ainda amarram o lençol no pé da cama. Como se uma cama fosse aguentar o peso de uma delas. E é exatamente por isso que descem duas delas. Que aí eu acho que a morte fica mais iminente, mais rápida, mais indolor. E é claro que o pé onde tá amarrado o lençol quebra e elas também se assustam no momento que um rapaz abre a janela ali do quarto do João Guilherme. Elas se assustam e caem, só que a sorte delas é que tem uma piscina ali no térreo e elas caem na piscina. E com isso os ingressos delas ficam encharcados e os celulares delas também quebram. E depois de serem expulsas pelos seguranças do hotel elas voltam pro apartamento e a Ritinha começa a tentar secar os ingressos e uma foto que ela tem da falecida mãe dela usando um secador de cabelo. E aí a Ritinha começa a ter uns flashbacks de quando ela era bebê, cara. Como que essa menina lembra de coisas de quando ela era bebê com tanta vividez e detalhes? Ela lembra até a música que a mãe dela cantava quando ela era bebê, cara. Que memória é essa? Essa menina deve lembrar do parto dela também. Saindo da vagina da mãe dela ali, abrindo igual uma cortina. Só que ela acaba se distraindo com essas lindas memórias e ela acaba botando fogo nos ingressos. Por sorte, a Maisa consegue recuperar um ingresso juntando vários pedacinhos de outros ingressos e ela bola um plano pra que todas elas consigam entrar no show. Porque ela viu na internet que a casa do show tem várias saídas de emergências que só abrem por dentro. Então a Manu entra sozinha usando o ingresso VIP dela e aí ela abre uma dessas portas pras outras duas poderem entrar. E sim, isso dá certo. Por algum motivo a segurança dessa casa de show é inexistente, assim como a do hotel. É um milagre que ninguém tenha morrido nesse filme? Cara, porque é um show de uma boyband internacional que provavelmente tá estourada, fazendo o maior sucesso. E a segurança é uma piada, cara, tanto do hotel como da casa de show. E o negócio é no Rio de Janeiro, era pra segurança tá triplicada, cara. Não tem justificativa pra isso que tá acontecendo. E elas conseguem ficar num lugar bom ali na pista, com uma boa visão do palco. Só que antes do show começar, a Ritinha fica com vontade de fazer xixi. Porque a imbecil não foi fazer xixi antes do show. Eu não sei como que ela acha que ela não é capaz de segurar o xixi durante todas as três músicas que essa banda toca. Sério, durante esse filme, essa banda aparece tocando várias vezes e é sempre as mesmas três músicas. E se você realmente gosta de uma banda, você não vai perder o seu lugar no show pra ir no banheiro. Você mija nas calças. Até porque nesse tipo de show, as garotas começam a acampar em frente à casa de show com uns três meses de antecedência. Elas chegam na pista do show toda cagada, com dengue, leptospirose, carrapato. Elas são o epicentro de tudo quanto é vírus e bactéria que você possa imaginar. Ninguém vai ligar que você mijou nas calças no show. E como a Manu não quer perder o lugar dela no show e a Ritinha não quer ir sozinha, a Maisa decide acompanhá-la até o banheiro. E depois de pegar uma fila enorme, elas acabam discutindo com umas coleguinhas folgadas da escola dela, que furaram a fila fingindo que estavam passando mal. E elas começam a brigar, começam a tacar lixo uma na outra, esfregar papel de cocô na cara da colega. E isso acaba se tornando uma confusão generalizada. E aí a Maisa e a Ritinha aproveitam a confusão pra sair de fininho de lá. E assim que elas conseguem sair do banheiro, um segurança para elas, perguntando se elas estavam participando daquela briga no banheiro, sendo que ele nem viu se tem uma briga no banheiro ainda, ele acabou de chegar. E aí ao invés dele parar a briga no banheiro, ele decide expulsar as duas garotas, porque ele percebe que elas estavam sem a pulseirinha, né, porque elas entraram de penetra. E quando o show tá pra começar, a Manu decide sair pra procurar as amigas dela, e ela acaba encontrando as duas numa salinha, esperando a chegada de um juiz. Porque como elas vieram desacompanhadas de um adulto responsável, elas precisam esperar um juiz chegar ali pra liberar elas. E aí esse juiz, ele é retratado meio que como um vilão nesse filme, só que ele tá longe de ser o vilão, ele é o grande herói. Porque essas três garotas soltas são uma grande ameaça pra sociedade. Se esse juiz, ele tivesse aquela tatuagem de não era um herói, era apenas um advogado, eu iria aplaudir. Isso é um herói sim, cara. E aí do nada surge uma repórter e começa a entrevistar o juiz, sei lá por quê. Tá rolando uma turnê de uma boyband internacional, e a repórter quer entrevistar um juiz. E aí a repórter começa a entrevistar as meninas, e elas começam a defender o Slava Body, né, porque o juiz tá falando mal da banda, que eles são má influência e tudo mais. E aí ela fala, não, eles são uma inspiração pra gente, porque eles são jovens que nem a gente. Merda essa, cara, se odeia idoso também? Eu acho que idoso inspira muito mais as pessoas, porque eles são pessoas que aguentaram viver por tudo isso de tempo, cara. Isso é algo a ser comemorado. E aí elas ainda completam, ai, eles estão exercitando a arte deles, e a gente tá exercitando o nosso amor. Estão exercitando o terrorismo. E quando o juiz se distrai com a reportagem, elas saem de fininho de lá, e elas voltam pra entrada do hotel. E lá elas começam a alucinar, achando que o Slava Body tá ali conversando com elas, oferecendo um quarto no hotel pra elas. Sim, elas tão ficando completamente esquizofrênicas já. Apesar de que elas já eram meio malucas antes. E aí o juiz encontra elas e leva elas até a delegacia. Graças a Deus, o Rio de Janeiro acaba de ficar um pouquinho mais seguro agora. No começo eu até tava preocupado com a segurança delas. Três garotas sozinhas no Rio de Janeiro. Mas aí eu percebi que o maior perigo pra segurança delas sempre foi elas mesmas. E aí quando elas voltam pra escola, tá todo mundo rindo da cara delas. E esse é um dos casos que eu aplaudo, eu apoio muito a humilhação. A humilhação, aliás, saiu muito barato pra elas. Porque o hotel poderia ter prestado queixa, porque elas invadiram o lugar e ficaram tentando entrar pela janela do quarto. E os advogados do Slava Body com certeza também poderiam ter processado elas. E a casa de show também. Mas elas só voltaram pra casa com a humilhação mesmo. Ou seja, saiu muito barato isso pra elas. E durante o intervalo, a Babette aparece de surpresa junto com o Slava Body. Porque enquanto toda essa confusão acontecia no show, a Babette tava procurando pelas garotas e ela acabou sendo convidada pelo Slava Body pra subir no palco e dançar junto com eles. E nisso ela acabou se tornando amiga deles. E a Slava Body agradece as três garotas porque eles ficaram muito comovidos com toda essa história de que elas tentaram e tentaram entrar no show deles a qualquer custo. E eles até estavam pensando em se separar, mas quando eles viram todo o amor que elas tinham por eles, eles decidiram continuar juntos. Primeiro que tá muito cedo pra essa banda se separar. Eles têm o que, 16 anos? Acabou de começar a carreira? Não precisa se separar, cara. Mas todo mundo falir, cara. Você só se separa de uma boyband depois que todo mundo tem meio que seu sucesso individual já. Se separar assim do nada, você vai ser esquecido. Mas se eles soubessem que elas tentaram invadir o quarto deles pela janela, provavelmente sim eles iriam se separar na hora, começar a repensar muito a vida deles. Não estaria tão tarde assim pra começar a estudar pro Enem, fazer uma faculdade. Mas é isso, cara. No final eles faziam um showzinho ali pra garotada e todo mundo termina muito feliz da vida. E este foi o Tudo por um Popstar. E como eu disse lá no começo, eu espero que ninguém molde o seu caráter através desse filme, porque as protagonistas são completamente malucas e doentes. E o filme não se preocupa em retratar esse comportamento delas como alguma coisa completamente negativa e anormal. O filme só retrata isso como muito amor pelos meninos. Os meninos nos inspiram e nos fazem pessoas melhores. Enfim, eu espero que nenhuma criança assista esse filme e achei super legal, super maneiro esse tipo de comportamento. Espero que as pessoas só assistam e vejam graça, né? Você vai ficar, ah, legal, divertido. Bobinho, bobinho, diversão, diversão. Mas foi essa a análise de Tudo por um Popstar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ah, e se inscrevam, por favor, no meu canal secundário, porque tá uma grande loucura agora esse negócio de copyright e canais sendo deletados e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por favor, se inscrevam no meu canal secundário porque se der merda, a gente vai pra lá. E vocês também podem se tornar membros agora do canal pra me ajudar. E ativem as notificações também pra ficar sabendo quando eu fizer live, quando sair vídeo novo e essas coisas. Vocês podem deixar também nos comentários sugestões de mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima com mais vídeos. E veja mais vídeos. Tchau. Boa sorte. Pra mim. Que agora, sei lá, o mundo vai acabar.